Esse é o DJ GH, esse cara é louco O importante é nós estar vivos de um plano que vem A família é tudo Existir é fácil, o difícil é viver Com as voltas que o mundo dá Assim temos que aprender Tudo é uma roda gigante Aqui se faz e se paga A mesma mão que te aplaude Te cobre e também te mata Eu peço a teu saúde, força e sabedoria Pra levantar sempre mais forte Nas quedas da vida Pra saber se esquivar Daqueles inimigos Que é tão falso que te abraça E diz que é teu amigo Pra te atrasar tem um montão Pra te ajudar são poucos Tem muita gente que sofre Com o sucesso dos outros O que você planta É o que vai colher O que tu deseja pra mim Desejo pra você A vida cobra muito sério De quem só se esconde Não tem final feliz Se não fizer por onde Faça do tempo ruim Sua motivação Que a vitória é certa e vem na continuação Como já diz o ditado Dias de luta e de glória É preciso ter coragem Pra escrever sua história Somando, multiplicando e dividindo também Não precisa pisar nos outros Pra se sentir bem Tá aqui, nada se leva Por isso eu não me iludo A inveja mata ao meu coração De quem é puro Na vida eu aprendi O que é simplicidade Tu não chega a lugar nenhum Se não tem humildade Hoje eu vou ficar no baile Até de manhãzinha E quando desligar o som Vou brotar na pracinha A se sentir bem Aqui é seu lugar Então desce o rabo de galo Que hoje eu vou chapar Eu aprendi com a família E os amigos também Que a amizade é tudo É o que nos leva além Com o dinheiro tamo aí Sem dinheiro também O importante é nós tá vivos Junto ano que vem Eu aprendi com a família E os amigos também Que a amizade é tudo É o que nos leva além Com o dinheiro tamo aí Sem dinheiro também O importante é nós tá vivos Junto ano que vem O importante é nós tá vivos Junto ano que vem O importante é nós tá vivos Junto ano que vem O importante é nós tá vivos Junto ano que vem Esse é o DJ Jaca Esse cara é louco A família é tudo